Operação contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está um governador de estado. A operação começou logo cedo. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 89 mandados de busca e apreensão em Rio Branco, no Acre, e em outros seis estados. A investigação que está na terceira fase mira empresários e agentes públicos do Acre suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que desviou mais de 268 milhões de reais por meio de fraudes em licitações. Entre os investigados está o governador reeleito do estado, Gladson Cameli do PP. O pai e o irmão dele também são suspeitos de envolvimento no esquema. O governador já tinha sido alvo da primeira fase da operação em 2021. Na época, Cameli teve inúmeros bens apreendidos, entre eles, joias e relógios avaliados em mais de um milhão de reais. O governador Gladson Cameli do PP está em Brasília. Ele não foi alvo das buscas da Polícia Federal, mas terá que cumprir algumas medidas, como não deixar o país, entregar o passaporte em 24 horas e não manter contato com os investigados. O governador alegou inocência, disse que irá colaborar com as investigações e que irá recorrer das medidas impostas a ele. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça determinou o bloco de 120 milhões de reais dos investigados. Apoio de Justiça, disse que irá colaborar com as investigações e que irá colaborar com as investigações. Apoio de Justiça, disse que irá colaborar com as investigações e que irá colaborar com as investigações e que irá colaborar com as investigações.